Imagina só, você é um menino poderoso, mas quando o seu olho é ativado, você tem o poder de destruir o mundo, mas acaba se descontrolando toda vez que isso acontece. Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos parar de enrolação e bora pro Recap. Reiner Lutin é apenas um cara preguiçoso que estuda na Roland Royale Spatial Military Academy. Um dia, Roland Empire declara guerra contra Istambul, resultando na morte dos colegas de classe de Reiner. Para se proteger, Reiner usa seus poderes de estigma alfa para matar todos os guerreiros de Istambul, provando seu mágico mais mortal de Roland, sendo chamado de O Diabo de Cabelos Negros. Após a guerra, ele parte uma jornada com Ferris Ares, em busca das relíquias de um herói lendário, apenas para se vingar do país de Roland. Na Roland Royale Spatial Military Academy, Reiner tira uma soneca na tarde da noite na biblioteca até o Senhor Astral aparecer. No dia seguinte, durante as aulas práticas, Sam aborda Reiner para recrutá-lo para sua equipe. No entanto, o segundo encontro não parecia ir bem quando Reiner recusou. Então, o Senhor cavou em seu passado e chantageou Reiner, mantendo-o sob o risco de revelar seu segredo, como portador do Alpha Estigma, também conhecido como Os Olhos da Destruição, forçando Reiner a aceitar. Depois que o Senhor levou seu time à vitória, ele questionou se Reiner queria se vingar do país. Como Reiner foi criado no que parecia ser um orfanato, era simplesmente mais uma academia militar para criar crianças como soldados. O Senhor então estende a mão para Reiner e pede sua ajuda. No entanto, Reiner não se incomoda e só quer tirar umas sonecas. De repente, um bando de assassinos que querem matar Senhor aparecem, mas Reiner só consegue fugir. Senhor foge rapidamente, mas acaba ficando sem opção e sem saída. Pouco antes dos assassinos poderem matá-lo, Ferris Ares entra e salva Senhor. Em troca de salvar sua vida, ela pede a Senhor para enviar uma carroça com alguns bolinhos. Depois de chegar com os bolinhos na casa dela, Ferris pergunta por que Senhor está sendo o alvo. O homem revela que ele é o filho bastardo de um nobre e seus meios irmãos estão atrás de seu sangue. Ele então pergunta a Ferris por que ela o protegeu, mas ela responde que seu irmão lhe deu ordens para fazer isso. Subornado por mais alguns bolinhos, Ferris concorda para encontrar a pessoa por trás da tentativa de assassinato, que forma mais fácil de suborno. Ela consegue que sua irmã Iris a ajude. De volta à academia, todos os alunos em treinamento são convidados a ir para a linha de frente para batalhar contra Estabu, uma nação vizinha. Na noite anterior à partida, Caife, um colega de classe, entra no quarto de Reiner e pede para ele fugir, pois ele pensa que Reiner é super fraco quando se trata de combate. No entanto, nosso protagonista aqui garante a ela que não morrerá tão fácil. De volta à residência de Aerys, Ferris tortura um nobre enquanto pergunta se ele ordenou a morte de Sion. No entanto, Ferris fica chocado ao ouvir o que ele disse. O nobre riu loucamente e disse a ela que Sion está marchando para a morte. Sion e o resto estão sendo enviados para uma armadilha. Há 50 cavaleiros mágicos de Estabu esperando para matar os alunos, mas um dos alunos é um espião. Na manhã seguinte, os alunos chegam ao local. Reiner quer tirar uma soneca, mas seus amigos forçam ele para falar com Caife por causa de sua estranha linguagem corporal. Parece que encontramos um personagem baiano, só quer dormir? Os dois se sentam. Caife se confessa a Reiner e pede a ele para fugir com ela. Reiner rejeita, e a menina se levanta e envia um sinal para os soldados Estabu. Em poucos momentos, todos os alunos são mortos, deixando Reiner e Sion para se defender. No final, Sion, Reiner e a menina são capturados, mas Reiner fica furioso quando um soldado tenta tirar vantagem da garota. Seu alfa estigma faz com que ele perca o controle de si mesmo, e destrua todos à vista. Depois de cortar todos os soldados, Reiner finalmente decide matar Sion e Caife. No entanto, Sion rapidamente o obriga a fechar seus olhos, fazendo com que o alfa estigma seja desativado. De volta ao Roland, Sion é de alguma forma soldado como um herói de guerra por não fazer nada. Enquanto isso, Caife é preso por ser um espiã, e Reiner é torturado por salvar Sion. Reiner retira um pedido de QI 200, pedindo para ser preso enquanto a garota é liberada. Seu verdadeiro objetivo é conseguir refeições gratuitas em uma quantidade infinita de cochilos. Olhando por esse lado, ele até que tá bem. No entanto, quando ela descobre isso, ela se pergunta porque ele iria salvá-la depois que ela traiu a todas. Ela não passa de um monstro, mas ele diz que a guerra é um monstro, não as pessoas. E no final das contas, ele também é um monstro. Ela diz a ele que finalmente entende porque se apaixonou por ele, porque ele era gentil e se inclina para beijá-lo. Mais tarde, Sion chega para encontrá-lo, e dá ele uma ferramenta para escapar. Mas ele parece não querer sair, até porque tem comida de graça e consegue tirar seus cochilos. Depois de ser trancado, Reiner se sente em casa pedindo ao guarda que lhe traga uma tonelada de livros. Neste lugar, ele pode passar o tempo simplesmente tirando cochilos à tarde e trabalhando em seus interesses pessoais. Apesar de querer sair, Reiner sabe que é capaz de destruir o mundo. Então, ele está mais do que disposto a passar a vida na escuridão absoluta de uma cela de prisão. Enquanto isso, Sion é convocado por Lucille Ares, chefe da família Ares. Ele revela que sua família tem servido ao rei por várias gerações, e ele é um fazedor de reis. Basicamente, ele toca com as cordas por trás do drama real. Ele promete fazer de Sion o rei, desde que seja capaz de passar no teste. Mas morrerá se falhar. Determinado, Sion aceita e passa no teste. Dez anos depois, Reiner sai de sua cela e conhece Ferris, que espera ser executado por ela. Reiner tenta escapar de Ferris, mas falha, já que ele pega leve com ela, provavelmente por ela ser bem bonita. Enquanto Reiner segue Ferris, ele se encontra na companhia do novo rei, Sion Astal, que parece ter lido o tratado de Reiner. Sion ordena que Reiner coloque seu plano em ação. Primeiro, ele deve reunir as relíquias dos heróis lendários. No entanto, Ferris deve acompanhá-lo para garantir que ele não relaxe. Ele junto com Ferris parte em busca das relíquias do herói, quando finalmente encontra uma. Os dois cuidadosamente dão cada passo, mas Milk e Calaud, o líder do esquadrão de caçadores de tapas de Roland, ativa por engano uma armadilha enquanto os persegue. Ela impede que os dois os confundam com fugitivos ilegais. No entanto, de repente, uma grande interrupção é causada. Milk é salvo por um membro da equipe, mas quando Ferris e Reiner saem, eles encontram uma criatura sinistra convocada pela relíquia do herói. Após uma breve batalha, os dois logo percebem que não conseguiram derrotar a criatura e recuam. Enquanto isso, a vida do rei, Sion Astal, está viajando em Roland, quando de repente é atacado por um cara chamado Fioli, que o confunde com o nobre que sequestrou sua irmã, Eslina. Sendo o rei justo e gentil, Sion o nomeia como seu assistente pessoal e cuida para que ele se reencontre com sua irmã. Mais tarde, relembra sua promessa anterior de Reiner, que ele se tornaria rei e traria justiça a Roland. Depois de recuar anteriormente, Reiner e Ferris chegam ao Império Neofan e procuram por mais relíquias. Durante a busca, eles encontram Toali, que também é neto do atual governante. Depois de salvar Toali, ele concede a eles acesso à biblioteca para encontrar livros que possam usar para coletar informações. De volta a Roland, Sion parece estar trabalhando duro para alcançar seu sonho. No entanto, parece haver uma facção secreta que está crescendo. Eles são os antimonarquistas que planejam remover o Sion do poder. Como não conseguem se aproximar de Sion, eles matam um novo cara, chamado Fioli. No entanto, Sion não pode fazer nada além de suportar o assassinato de seu amigo e agir como se não se preocupasse com os plebeus. Mais tarde, quando Sion entra em seu escritório apenas para encontrar Miriam Fraud, que é filho de um nobre e gênio militar que se tornou segundo tenente com apenas 17 anos. Miriam afirma saber das verdadeiras intenções de Sion e insiste que não pode fazer tudo sozinho. Enquanto Sion é a luz deste reino, ele deve deixar Miriam fazer as ações que devem ser escondidas no escuro. Depois de ouvir isso, Sion aceita sua promessa de lealdade e permite que ele trabalhe sob suas ordens. Sion decide visitar o Império Neofan após ser pressionado, mesmo que pareça ser uma armadilha. No entanto, Miriam insiste em fazer a viagem, para que ele possa expor os inimigos de Sion. O líder de Neofan conhece Sion em termos amigáveis, mas seu filho mostra ser arrogante por Sion. Enquanto isso, Miriam começa a trabalhar, na tentativa de eliminar todos os inimigos de Sion. Mais tarde, durante a cerimônia de recepção, Miriam revela todas as facções antimonarquistas, que também são os famintos por poder de Alpha. Miriam é rápido para acabar com a vida do líder da facção antimonarquista e decide se livrar de Toalhe. Porém, ao chegar à mansão, ele acaba sem escolha a não se enfrentar Ferris e Reiner que protegem Toalhe. Durante uma briga de casal literal, Reiner percebe que o Anel de Miriam é uma relíquia e é sua fonte de poder para controlar as sombras. Miriam é quase capaz de derrotá-los, no entanto, ele recua quando a dupla faz um blefe, enquanto Sion consegue voltar para Roland ileso. Mais tarde, Ferris e Reiner se encontram em um castelo abandonado em busca de mais relíquias. No entanto, eles acabam com nada além de receitas fiscais. Por um breve período, a dupla de irmãos Ku e Sion aparecem. Não riem, eles não têm culpa por seus pais não terem ideia por um nome. Continuando, eles estão em busca do tesouro, mas vão embora sem encontrar nada. Enquanto isso, Milken ainda está perseguindo Reiner, pois ele é o quebrador de tabus devido às ordens de Sion. Depois que Miku e sua equipe conseguem encontrar seu local, eles tentam emboscá-los, mas são facilmente derrotados e amarrados em uma árvore. Depois de seguir algumas pistas, Reiner desenterra uma pequena espada no chão, o que se espera ser a relíquia do herói. No entanto, seu estigma de Alpha é incapaz de obter uma leitura sobre ele, e ele não tem certeza se é realmente uma relíquia ou não. Nesse intervalo, um esquadrão do exército marcha na direção de Reiner, mas Milk clama para chamar a atenção deles para si mesma. No entanto, ouvindo o choro de Milk, Reiner e Ferris ambos retornam e a libertam. Enfrentando o exército, Reiner não tem certeza do que fazer com a relíquia e a joga, fazendo com que um grande dragão seja solto dela. Vendo como os dois não seriam capazes de enfrentar aquele dragão, Reiner e Ferris mais uma vez decidem recuar. Enquanto isso, a nação vizinha de Estabu inicia uma revolta contra Nelfa. Após uma breve reunião, Sion percebe as táticas de Miriam. Ele entende que é o responsável por provocar a revolta para fortalecer a posição de Sion. No entanto, para manter o derramamento de sangue ao mínimo, Sion ordena que sua mão direita e comandante mais forte, o Crystal Fingerhead, suprima a revolta. Apesar de suas tentativas de manter o derramamento de sangue no mínimo, ele vê Miriam invadindo a fortaleza Estabu de um lado diferente. Após avistar Miriam, Cloth segue uma perseguição. Miriam entra na fortaleza e mata qualquer pessoa à vista de Cloth. O único membro sobrevivente que resta é a princesa Noah E. Miriam se aproxima dela e diz a ela que foi tudo ideia dele e seu rei não gosta dessas coisas. Ele ainda diz a ela que ela será morta e espalhará a notícia de que depois de matar os reféns, a princesa cometeu suicídio. Cloth finalmente chega para salvar o dia e enfrenta Miriam. Mas a princesa Noah intervém e oferece a Miriam sua ajuda prometendo convencer o seu povo a seguir o rei de Roland. No final, Sion realmente não tem nenhum poder. Ele é apenas um peão no grande esquema das coisas. Sion começa a notar incontáveis corpos desaparecendo após o aparecimento do dragão e envia uma mensagem para Ferris e Reiner através de Iris. Iris parece perdê-la e diz aos dois que era parente de um dragão. Supondo que Sion queira que a dupla investigue a relíquia do dragão. Eles visitam o local, mas tudo que encontram são inúmeros cadáveres. Eles também encontram Sion e Ku lá, que também estão procurando as relíquias do herói. Já que Reiner descartou a relíquia do dragão e o caos causado pelo esquadrão de quebra de tabus, para evitar vazamentos, Sion e Ku mataram todos e agora eles querem também acabar com a vida de Reiner e Ferris. As duas duplas se envolvem em uma batalha, mas Ferris e Reiner logo percebem que essa luta é muito mais do que eles podem suportar, porque a dupla de irmãos tem mais duas relíquias além da relíquia do dragão. No entanto, antes que eles possam escapar, Sion ativa o estigma alfa de Reiner para que ele possa cristalizá-lo e coletá-lo. Uma vez que Reiner perde o controle, ele começa a destruir tudo à vista. Apesar de Sui usar uma relíquia que anula a magia, seu braço se desintegra junto com a relíquia ao tentar enfrentar Reiner. A dupla de irmãos rapidamente percebe que isso não é um simples alfa estigma e recuo. Reiner começa a atacar Ferris, mas ela consegue de alguma forma conter ele e não ser afetada por sua magia. Felizmente, ela consegue acalmá-lo, garantindo-lhe que ele não é um monstro. Depois de se recuperarem, eles voltam em busca de mais relíquias e se deparam com a garotinha sendo intimidada por dois caras. Depois de ser salva, ela pede para eles ajuda, pois um amigo dela foi capturado quando se descobriu que ele tinha habilidades mágicas especiais e olhos brilhantes. Enquanto isso, de volta ao Roland, Sion está ocupado com sua papelada habitual quando o portador de más notícias, Merrin, aparece e conta sobre uma revolta ocorrendo no norte. Depois, o que parece ser um encontro com o General Klof? A princesa Noa entra em seu quarto, apenas para encontrá-lo, e cheio de assassinos a atacam. Klof é rápido em perceber que algo não está certo e a resgata. Rei Sion agora deve tomar alguma ação rápida depois de ser encurralado pela revolta iniciada no norte. Ele promove alguns homens da classe trabalhadora a oportunidades sem precedentes, fazendo os nobres e os plebeus se enfrentarem de frente. Ele finalmente entende que o derramamento de sangue neste assunto é necessário, e enquanto houver com o mínimo de derramamento de sangue possível, ele está disposto ao sacrifício. No entanto, Merrin é rápido em apontar que este plano não pode dar muito certo. Por outro lado, Reiner e Ferris enfrentam magos e soldados do Império Runa, que estão tentando persuadir o alf-estigma do menino Arua. Vendo a condição de Arua, Reiner é levado de volta aos seus dias de juventude, e está confiante de que ele não vai deixar Arua sofrer o mesmo destino. No entanto, à medida que a batalha avança, o pai de Arua é morto, e o alf-estigma de Arua é ativado devido ao trauma grave que ele experimenta naquele momento. Mesmo que Ferris e Reiner salvem o menino, Reiner se culpa por não ter conseguido salvar Arua da tragédia ocorrida. Mas eles ainda decidem seguir em frente, e devem fugir dos soldados enquanto eles tentam levar Arua para a cidade de Rejit. De volta a Roland, Cloth dá a notícia de uma revolta em sua cidade natal. Sendo a pessoa misteriosa que ele é, Bira convida todos os nobres para casa com a ajuda de seu pai. A reunião é rápida em confundir a reunião com a discussão para remover Sion do trono. No entanto, a reunião é apenas uma armação de Mira para matar todos os nobres. Depois que Mira mata seu pai, um estranho de uma terra estrangeira aparece, e parece estar no mesmo nível de Mira. No entanto, ao escapar, ele faz um movimento final, tentando acabar com a vida de Mira. Cloth aparece do nada e o salva. Ele questiona a Marin sobre o que está acontecendo, mas Marin responde que não sabe de nada. A única coisa certa é que a guerra está próxima. Na outra ponta, Kui e Sons são revelados como agentes do Império Gastark, que pedem ao reino Runa para formar uma aliança com eles para assumir o Roland. Se vocês querem continuação, deixem nos comentários, isso é muito importante. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho